O que é tarefa remunerada no Quai? Vem cá, que a Tati explica. Tarefa remunerada é uma forma a mais que existe de ganhar dinheiro dentro da plataforma do Quai. A tarefa remunerada trata-se de um patrocínio de marca, então as empresas procuram o Quai para divulgar seus produtos e serviços dentro da plataforma através dos vídeos dos criadores de conteúdo. Daí então são distribuídas algumas tarefas de criação de conteúdo para os criadores. Os criadores analisam se aquela tarefa é compatível com aquilo que eles buscam e aí então eles participam da tarefa. Eles precisam ou seguir o roteiro que a empresa pré-disponibilizou nessa tarefa ou então eles precisam falar sobre o produto, falar dos benefícios do produto, da marca e citar o nome da empresa, divulgando e oferecendo para a sua audiência. Então é uma publicidade e uma propaganda regulamentada pela própria plataforma do Quai. Algumas tarefas remuneradas pagam por visualizações, outras pagam por clique, outras ainda pagam pela quantidade de investimento que as pessoas fazem dentro da plataforma após ter baixado o aplicativo pelo teu vídeo. Gostou desse vídeo? Então me segue!